de alegria, a gente transforma numa rajada de felicidade. É, isso é bom, né? Eu estou muito feliz. Um brinde, um brinde a todos, a todas. E já abrimos a lista para Caravana Vitral Brasília 2022, tá? Quem for democrata, que nos siga. Eu vou de São Paulo, né? É, mas vai, ué. Mas eu vou antes. É tão fácil encontrar em Brasília. É, claro. Então, pessoal, boa noite. Muito bom, muito bom da gente estar junto. Porque a gente está junto a semana inteira, né? Esse encontro faz a gente estar conectado em pensamento, em intenção, em projeto, em ideia, né? Então, vamos lá. Podemos? Vamos começar. A Maria, Lendinha, Glaucia, Isa Maria, Paulette. A gente não viu ainda. A gente nunca viu a Paulette. Nem o barulhinho, né? Porque de vez em quando... A Paulette é o Cetobiscurro Objeto de Desir, do Buniel. Ela fica só nos bastidores. Né, Paulette? Então, pessoal, vamos começar. Nós vimos no nosso último encontro, né? Que o mito da democracia racial, ele é encenado e atualizado com toda a força, né? Diz a Lélia, com toda a sua força simbólica no Carnaval, né? Em especial no desfile das escolas de samba. Mas o mito da democracia racial, como todo mito, ele encobre alguma coisa para além daquilo que ele mostra. Isso é uma ideia que a gente tem que ter sempre em mente. O próprio da ideologia é esse. A ideologia apresenta alguma coisa, né? Mas ela esconde algo. Sempre. E o que que acontece no desfile das escolas de samba? A mulher negra, ela sai do seu anonimato. E ela é exaltada como uma deusa. A Beja Flor tem um samba. A deusa do meu samba. Exatamente isso. A deusa do meu samba. E essa mulher negra se transforma em rainha, em cinderela do asfalto. Adorada, desejada, devorada, pelo olhar de Isalélia, dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes, só para vê-la. A alusão aos turistas, né? Nós citamos o caso da Pinar e da Luana. São dois ícones do carnaval e que tem essa alcunha de cinderela do asfalto. Então, a Lélia diz que toda jovem negra que desfila no mais humilde bloco da periferia, do subúrbio, ela sonha com a Marquês de Sapucaí. Ela sonha com esse momento, com esse sonho dourado, com esse momento que a Lélia chama de feérico. E aí ela se utiliza da etimologia de feérico, né? Vocês lembram de onde vem a palavra feérico? Vem de fada, fé, né? Do francês fé, fada. Que, por sua vez, vem do latim fatum. Fada, fado, fato, né? Que significa destino. Então, a Lélia, ela diz que esse momento feérico é um conto de fadas. Aí ela logo coloca na interrogativa. Conto de fadas? Essa pergunta da Lélia já contém uma ambiguidade. É como se ela quisesse chamar a nossa atenção. Conto de fadas? E aí a gente viu o caráter ambíguo dessa expressão. Conto de fadas é uma história fantasiosa, fictícia, que não é verdadeira. Diferente da lenda. A lenda tem sempre... A lenda de Ulisses. Até hoje tem arqueólogos procurando onde é o palácio de Ulisses em Ítaca. Outro dia, a gente até postou uma matéria de arqueólogos que acharam o suposto palácio de Ulisses. Quer dizer, a gente fica sem saber se existiu ou não. Mas tem algum fundo de verdade a lenda. O conto de fadas, não. O conto de fadas é uma invenção. É uma história que não é verdadeira e que tem sempre esse final feliz. O conto de fadas tem sempre essa ideia de um destino auspicioso, de um destino encantado, alviçareiro. E, por outro lado, o conto de fadas tem esse caráter ilusório. É algo que não é impossível, mas é tão improvável. Porque quando a gente utiliza, ah, mas isso é um conto de fadas, a gente está praticamente dizendo que isso nunca vai acontecer. Então, ao mesmo tempo, esse momento do carnaval, esse momento em que a mulher negra sai do seu anonimato e é colocada num pedestal, literalmente num pedestal, o chamado os queijos, os carros alegóricos, os queijos são os diferentes níveis do carro, que comportam, que sustentam os destaques, as mulatas, as sinistras. Esse momento é um momento que, ao mesmo tempo, é mágico, é encantado, mas, ao mesmo tempo, ele é ilusório. E a gente fez uma aproximação desse conceito de ilusão com um texto do Freud. Vou lembrar aqui o que o Freud faz uma distinção entre ilusão e erro, que a ilusão não é idêntica a um erro, mas, tampouco, é necessariamente um erro. É a característica da ilusão derivar dos desejos humanos. Nesse caso, ele se aproxima do delírio psiquiátrico. O que destacamos como essencial no delírio é contradição com a realidade. A ilusão não tem que ser necessariamente falsa. Isso é irrealizável ou contrário à realidade. Uma garota de classe média pode ter a ilusão de que um príncipe virá buscá-la. É algo possível. Já aconteceram casos assim. Se a gente transpuser para a Luana, para a Pinar, podemos dizer que elas foram essas exceções. Algo que não costuma acontecer, mas é possível. E aí o Freud conclui. Chamamos uma crença de ilusão quando, em sua motivação, prevalece a realização do desejo. E nisso não consideramos seus laços com a realidade. Assim como a própria ilusão dispensa a sua comprovação. E aí aqueles exemplos que nós tomamos emprestado do Freud. Aristóteles achar que vermes nascem da sujeira. Que é uma crença que até hoje muita gente tem. Se deixar muito sujo, vai nascer vermes. Isso é um erro ou uma ilusão? Isso é um erro. Não é uma ilusão. No entanto, Colombo achar que descobriu um caminho novo para as Índias. Quando chegou à América, isso é um erro. Não deixa de ser. Mas não é como o erro do Aristóteles. Porque tem um desejo do Colombo de chegar à Índia. Então, é um desejo que, de certa forma, toma conta dessa situação e dessa visão do Colombo. Gente, um minutinho, por favor. Isso, claro. A gente pode chamar esse erro de ilusório? É um erro ilusório. É um erro que se aproxima mais da ilusão do que provavelmente um erro. Ou seja, toda ilusão... Nem toda ilusão é um erro e há erros que são ilusões. Acho que a gente pode dizer isso. Nem toda ilusão é errada. Uma moça chá que desfilando na Sapucaí, um príncipe pode olhar para ela, se apaixonar e... O Itamar Franco não deu o cartão para a Lilian Ramos? Vocês lembram da Lilian Ramos? A famosa Lilian Ramos? Nós encontramos ela no baile do Copa, tentando furar fila. Lembra? Marcinho, lembra disso? Ela traz da gente... Mas vem cá, eu tenho que fazer fila? Eu falei, olha, acho que sim. Ela, sim, muito... Mas ninguém sabia mais. Ela já saiu do contexto da Itamar. Enfim, então é isso. O desfile das escolas de samba é esse momento feérico em que a mulher negra justamente sai do seu anonimato, é exaltada como uma deusa e se transforma nessa rainha, nessa cinderilha do asfalto, adorada, devorada. E é, ao mesmo tempo, esse é um sonho dourado, é, ao mesmo tempo, algo auspicioso, encantador. É uma coisa que motiva o desejo das mulheres negras, das que sabem sambar, com o corpo bonito e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é ilusório. E aí, no caso dessas jovens, pontua a Lélia, o que acontece é que elas visualizam esse tipo de trabalho como um meio de ascensão, como uma saída, nós falamos disso, da pobreza, da miséria. E aí elas são contratadas, elas têm, assim, essa... Elas são contratadas para se apresentar em boates, nos restaurantes elegantes, nos hotéis finos. E é aí que nasce a profissão mulata. As mulatas do Sargentelli. Nós falamos dele aqui, que se autoproclamava um mulatólogo. Foi o Sargentelli que inventou o show de mulatas. Não havia essa modalidade show de mulatas. Um parêntese aqui sobre o Sargentelli. Ele estreou na televisão em 1957. Ele comandou várias atrações. Ele tinha um programa muito famoso chamado Preto no Branco. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um programa que ele fez dos anos... 56, 57, acho que é mais 57, até 64, na TV Tupi. E ele era o programa de entrevista mais conhecido, mais polêmico da época. Porque o Sargentelli sempre teve um tom meio provocador, incisivo e tudo mais. Aí veio o golpe militar de 64. Gente, houve um golpe militar em 1964. Nada a se comemorar. Houve um golpe militar. Basta estudar a história. E basta ouvir o relato e o depoimento das pessoas que estiveram diretamente envolvidas nessa... E a nossa memória, né? E a nossa memória, exatamente. E essa memória não vai acabar nunca. Essa não apaga. Não vai apagar nunca. Muito bom, Glaucio. É isso aí. A memória é isso. Essa memória não vai se acabar nunca. Houve um golpe militar. Para todos sempre. Para todos sempre houve um golpe militar. Pois bem. Com o golpe, houve uma guinada na vida do Sargentelli porque ele foi proibido de trabalhar na televisão. E... Eu também não sabia. Eu fiquei pesquisando. E aí foi então que ele ficou ficou numa dificuldade grande, né? E foi então que ele teve a ideia de produzir shows, né? De mulatas. Com mulatas no Rio de Janeiro, né? E aí, em 69, um ano depois, quer dizer, ele ficou um ano... Quer dizer, um ano não. Ele ficou de 64 a 69 meio assim no limbo. e em 69 ele inaugurou uma casa em Copacabana chamada Sambão. Eu nunca tinha ouvido falar nessa casa, né? Depois, em 70, essa eu ouvi falar. Eu era... Eu lembro desse nome. Ele abriu a sucata. Vocês lembram desse nome? Sucata na Lagoa. É, eu lembro. A sucata era na Lagoa. Isa, lembra? Lembro. A famosa sucata, né? E aí, depois, em 73, ele abriu o Oba-Oba em Ipanema, no famoso... A famosa Visconde de Pirajá 499, né? Era um endereço famoso da Visconde de Pirajá. E o sucesso foi tanto, foi tanto, né? Que logo o Sargentelli passou a organizar espetáculos, né? Em São Paulo, e logo depois, no exterior. Ele levava as mulatas para o exterior. Então, ele foi um pioneiro dessa mulata tipo exportação, né? Essa expressão, inclusive, é uma expressão muito conhecida. Aqui está o ticket, né? Do... É do Oba-Oba, Boate Oba-Oba. Mas e o show? O show é uma loucura. Durante duas horas, mulatas fabulosas rebolam ao som de cuícas e tamborins. Muita cor, muita música, né? A gente tem o texto em inglês. E aí, a confirmação de reserva, o hotel. Isso era distribuído nos hotéis, né? Os hotéis fazem voucher e vendem nos hotéis o... Programas da cidade, né? Oi? Programas da cidade. Sim, vende o voucher, né? Para o turista. Sim, é. Aqui a gente tem um francês, né? O anúncio do Oba-Oba. E aqui... Aqui vocês veem que esse anúncio é de um show na França, né? Em Strasbourg, né? Ele levou esse show para a França, o Oba-Oba. E eu achei genial esse anúncio da Panam, né? Dizendo que a experiência faz a diferença, né? Então, assim, vendendo... Aquilo que a Lélia colocou muito bem naquele texto... Vocês lembram que ela fala Carnaval, Rio de Janeiro, Brasil? Vocês lembram? Ela abre o texto assim, né? E eu até chamei a atenção quando você coloca três significantes numa sequência com um ponto, você está dando a equivalência a eles, né? Então, esse cartaz, ele diz exatamente isso que a Lélia está escrevendo. Quer dizer, o Rio é sinônimo de Brasil. O Carnaval, a Mulata, o Rio de Janeiro e Brasil são uma coisa só. A Panam, que era a maior companhia americana. esse anúncio é sensacional, né? Então, no auge do sucesso, o Sargentelli chegou a ter 40 mulatas contratadas. É bastante você ter 40 mulatas contratadas. A gente citou algumas delas, a Gegê, que era uma das mais famosas, a Adele Fátima, Solange Couto, que se tornou atriz depois, que fez o papel famoso também, a dona Jura, né? Dona Jura. Ela fazia o papel de uma dona de um cabaré, né? De uma loja, de uma casa de... restaurante, né? Uma casa de show. Bom, essas mulatas, elas tinham um esquema bem... Pelo que eu pesquisei, assim, elas tinham um esquema bem rígido de trabalho, né? Elas não podiam ter contato com o público e elas não podiam se envolver em brigas entre elas. Se houvesse uma briga no trabalho ou fora do trabalho, eu entendo perfeitamente o Sargentelli nesse ponto. Acho que ele tem toda a razão. Se tivesse uma briga, ele despediu. Mas isso não impediu que Sargentelli fosse acusado de promover a prostituição, né? Ele sempre negou isso e aí eu vi uma... Eu li uma entrevista dele e eu destaquei essa frase em que ele diz o cliente pode mandar um bilhete para a mulata, mas se ela apanhar o papel, é demitido. Se o garçom for usado para entregar a ela, os dois serão demitidos. Estes são os meus princípios e deles eu não abro mão. Isso foi em abril de 75, em resposta à acusação de promover a prostituição. O Sargentelli morreu em 2002, com 77 anos. Então, eu fecho o parêntese aqui sobre ele. Então, a Lélia, ela vai dizer o seguinte, que uma ou outra mulata consegue se casar com um turista europeu e se transforma em manequim de certo renome. Pinar, Luana, são ícones desse... Disso que a Lélia está falando. E vamos lembrar que isso que a Lélia está dizendo foi em 79. Esse texto da Lélia é de 79. O texto esse onde ela fala isso. Isso que a gente está trabalhando, mas especificamente é de 80. Então, assim, quando a Pinar dançou com o príncipe Charles, vocês lembram a data? Eu não lembro. Foi exatamente nesse ano. Foi em 78, 79. Então, a Lélia está falando aí, está falando desse episódio. Ela está falando desse episódio. Mas a maioria, claro que isso acontece, mas a maioria, diz a Lélia, a maioria das mulatas acaba por se entregar à prostituição aberta. salve, salve, Marcelo. Salve, salve. Brinde ao Marcelo aí. Estão vendo aí. Chegando. A lista para Brasília está aberta, hein, Marcelo? É, pô. Meu nome é lá. Ah, então pronto. Põe teu nome lá. Beleza. Mas parece que tem duas rolando. duas listas? Opa! Tem uma com o meu nome e outra sem. Ah, não. Então tem que ir, pô. É, isso é uma... Finalizar isso aí. Absurdo. Você não pode faltar. Pô, eu estarei lá. Se o STF deixar, né? Obviamente. Então. Mas a maioria, diz a Lélia, vai se entregar, né, a prostituição, a bebida, as drogas, e vai terminar como uma estrela, né? Essa metáfora está muito bonita. Vai terminar como uma estrela de um inferninho, né? Então, assim, esse... Essa fala da Lélia, né? Foi nesse texto A Mulher Negra na Sociedade Brasileira de 79, onde a Lélia justamente vai falar, né? que esse endeusamento, que esse endeusamento, essa exaltação máxima da mulher negra no Carnaval encobre um outro lado, que é o dia a dia da mulher negra, que é o momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. Então, assim, o Carnaval, retomando o que eu já falei, quer dizer, as escolas de samba, que a Lélia considera como a expressão das mais bonitas expressões da cultura popular negra, coloca em cena o mito da democracia racial e vai atualizar com toda a força simbólica esse mito. Mas esse mito, como todo mito, quando ele mostra uma coisa, ele está escondendo outra. Então, eu fiz um esqueminha aqui para resumir o que eu estou apresentando. Esse mito da democracia racial, ele tem dois lados. Ele tem um lado que é visível. Vamos pensar numa moeda. Ele tem um lado da moeda que é visível e o outro lado que é oculto. O lado visível acontece quando? No carnaval, no desfile das escolas de samba. E o que acontece? O endeusamento da mulher negra. Em que consiste esse endeusamento? A mulher negra, ela é anônima. Ela sai do anonimato e ela é exaltada como uma deusa, como uma rainha, como uma cinderela negra, como objeto de desejo. aí nasce a profissão mulata. Mas esse desejo, ele é recalcado. Eu vou falar um pouquinho do recalque daqui a pouco. E esse recalque gera uma culpa. e toda culpa se traduz numa agressividade. A agressividade é uma expressão do recalque, que, por sua vez, gera uma culpa. Esse é o lado visível. E qual é o lado oculto? Quando acontece? No cotidiano. No cotidiano da mulher negra. E o que acontece? Uma transfiguração da mulher negra em doméstica. Aquela culpa gerada pelo endeusamento de algo que é desejado, mas não é aceito, ela é exercida de forma violenta sobre a mulher negra. Ou seja, esse objeto de desejo, ele é recalcado. E aí, para pegar a expressão da Lélia, ele é jogado na lata de lixo da sociedade. Então, a gente tem a mulher negra, de um lado, o luxo, que é o lugar que ela ocupa no carnaval. E, do outro lado, é o lixo, que é o lugar que ela ocupa no cotidiano. E aí, é claro que a referência a Joãozinho Trinta é inevitável. Joãozinho Trinta que cunhou a expressão que um dos seus enredos foi o luxo e o lixo. E o luxo corresponde, então, esse lugar do luxo é o lugar da mulata e o lugar do lixo é o lugar da doméstica. E a Lélia chama a nossa atenção para o seguinte, esses lugares e essas atribuições, elas dizem a respeito a um mesmo sujeito. Não são dois sujeitos separados. Essa é que é a questão. O mesmo sujeito, ou seja, a mulher negra ou negro de forma geral, mas a mulher negra especificamente, esse texto ela está falando do sexismo e do racismo, a mulher negra ela vai ser alvo desses dois atributos, mulata e doméstica. E a nomeação vai depender justamente da situação em que nós somos vistas. E aqui vou trazer de novo aquela nota de rodapé maravilhosa em que a Lélia diz, nesse sentido, vale apontar para um tipo de experiência muito comum. Eu me refiro aos vendedores que batem a porta da minha casa e quando eu abro perguntam gentilmente a madame está? Sempre lhes respondo que a madame saiu. E mais uma vez eu constato como somos vistas pelo cordial brasileiro. Outro tipo de pergunta que se costuma fazer, mas aí em lugares públicos, você trabalha na televisão ou você é artista e a gente sabe, a gente mulher negra, o que significa esse trabalho entre aspas e essa arte. Então, aqui a gente pode dizer que a doméstica ela abarca uma série, não é só a doméstica, é tudo que é atividade subalterna. E esse lugar que está no discurso do outro, o outro com letra maiúscula, o outro lacaniano, é o lugar natural da mulher negra, da mulata. É um lugar natural esse lugar de doméstica. É natural para quem, quando se abre a porta de uma, se bate a porta e uma pessoa negra abre a porta, a gente perguntar se a dona da casa está, a madame está, isso não é uma coisa que choca, chocaria se uma loura abrisse a porta e a pessoa perguntasse de pronta se a dona da casa está. aquela história do Paulo Freire, sobre a Madalena. Conhece a Madalena? Conheço. É negra, mas esse mais de estudo. Então, do outro lado, nós temos o outro lugar que diz respeito a esse mesmo sujeito, nós temos a profissão mulata, artista, entre aspas, e a gente entende que o que a Lélia está querendo dizer é o seguinte, quando você se refere a uma negra que trabalha na televisão ou se pergunta para a negra, você é artista, você está quase que perguntando para ela ou já está perguntando para ela, você é prostituta, você aceita sambar, rebolar, fazer um programa? É isso que a Lélia está fazendo a gente pensar. Então, assim, essas atribuições, elas se fundem, elas se confundem na maneira como a mulher negra é naturalmente vista pelo grupo racialmente dominante. Não é uma coisa pensada, refletida, é natural, você bate o olho, você vê, está no outro. Essas atribuições se confundem, se fundem naturalmente na maneira como a mulher negra é referida pelo discurso hegemônico, ou seja, o lugar natural da mulher negra no outro é ora como subalterna, ora como objeto sexual. Eu vou trazer um textinho aqui da Lélia de 79, em que ela diz o processo de exclusão da mulher negra é patenteado em termos de sociedade brasileira pelos dois papéis sociais que lhe são atribuídos, domésticas ou mulatas. O termo doméstica abrange uma série de atividades que marcam o seu lugar natural. empregada doméstica, merendeira na rede escolar, servente nos supermercados, na rede hospitalar, etc. Então, quando a gente fala de doméstica, não é a doméstica que trabalha na casa da madame tão somente, são todas essas atividades aí. É um lugar de subalternidade. Já o termo mulata implica na forma mais sofisticada de reificação. Sinônimo de reificação? Sinônimo de coisificação. 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 Perfeito. Reificação vem de res, latim res, coisa. Coisificação é um termo do Sartre que usa muito, em vez de reificação, mas são absolutamente sinônimos. Então, o termo mulata implica na forma mais sofisticada de coisificação ou ainda um outro sinônimo de objetificação, tornar o sujeito objeto. Ela é nomeada produto de exportação. E aqui eu vou voltar àquela imagem, não vale a pena a gente voltar. Olha aí. não tem mais produto de exportação do que esse que está sendo anunciado por uma companhia aérea. A maior companhia aérea do mundo na época. Olha que maravilha. O produto está à mostra, literalmente. É um objeto totalmente... isso é a característica do objeto, totalmente exterioridade. Não tem interioridade nenhuma. Você olha para essas mulatas como se fossem objetos. Você pode fazer o que você quiser com elas. Então, já o termo mulata implica na forma mais sofisticada de reificação. Ela é nomeada produto de exportação, ou seja, objeto a ser consumido pelos turistas e pelos nacionais burgueses. Temos aqui a enganosa oferta de um pseudo-mercado de trabalho que funciona como um funil. Claro, vai passar a Pinar, vai passar a Luana, uma ou outra vai passar nesse funil. mas a maioria não vai e que, em última instância, determina um alto grau de alienação. Alienação também se tornar outro, ou seja, se objetivar, se tornar objeto. Esse tipo de exploração sexual da mulher negra articula-se a todo um processo de distorção, folclorização e comercialização da cultura negra brasileira. E aqui, folclorização, a gente pode adicionar o termo exotização do Fanon. Ele vai falar de exoticismo, justamente, o Fanon que é grande influenciador da Lélia, esse pensador do Caribe, da Martinique. Que se pense no processo de apropriação das escolas de samba por parte da indústria turística. Aqui, qual o sinônimo que a gente poderia usar para a indústria turística? Não tem pergunta. Que se pense no processo de apropriação das escolas de samba por parte da indústria turística. Eu só penso na Rede Globo. Na Rede Globo. A Rede Globo é o quê? Que indústria a Rede Globo é? Cultural. Indústria cultural. Cultural. A indústria cultural tem como pilar os meios de comunicação que propagam a ideologia dominante. Por exemplo, e no quanto isso, além do lucro, significa imagem internacional. Imagem internacional. Olha a imagem. Está sendo projetada. o desfile das escolas de samba é vendido, acho que, mais de 100 países. Passa em todos os canais. Favorável para a democracia racial brasileira, entre parênteses, naturalmente. Então, é isso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer a qualquer momento. eu queria chamar... A maioria das rainhas das baterias são brancas, não é? Pois é. Sem nenhum contato com a escola, um contato muito sazonal. Eu que participei de alguns ensaios de algumas escolas, elas chegam assim, para outubro, mas a galera está lá desde maio ensaiando, entendeu? É uma coisa assim que... E a questão do... Nem sempre elas sambam bem, entendeu? Nem sambam bem. É a questão da grife mesmo, da celebridade tomando lugar, da questão artística até, da questão da dança, do samba. Muito bom. Ou seja, a indústria cultural se apropria de uma expressão popular negra e, como diz a Lélia, ela distorce essa expressão e ela impregna essa expressão com valores que são valores da classe hegemônica. Com certeza. Com certeza. Então, quando ela pega, por exemplo, uma atriz da novela e coloca em placa como rainha de bateria, essa atriz em si mesma já é um produto da indústria cultural. Então, ela coloca um produto da indústria cultural numa expressão que é popular, que é uma expressão que é absolutamente espontânea e que vai sendo tragada, vai sendo apropriada pela indústria cultural. até agora. Eu tenho três exemplos. Eu teria três exemplos. Por exemplo, o rock, ele veio do blues. O blues é uma manifestação negra, os escravos nas lavouras. E quem foi o cara que despontou nos anos 50? Elvis Presley, o cara branco, entendeu? Na Bossa Nova, o cara da Bossa Nova é o Tom Jobim. Na história, acabou sendo, mas, na verdade, é o Johnny Alf, o cara negro, homossexual, entendeu? Era o cara que o Tom Jobim ia assistir e tocar aqui nos pubs de Copacabana, entendeu? No beco das garrafas. É, exatamente. E um terceiro exemplo, acho que eu até já falei, desculpa a recorrência para essa coisa do grupo do Pagode, a classe média ela coloca o terninho, o blazer nos juros de Pagode, mas o Pagode é uma festa tipo na casa da Tia Ciata, onde as pessoas improvisavam, todo mundo à vontade. E o Roberto Inhata, que foi meu professor na Uni Rio, ele deu uma aula sobre isso, porque a coloca ela tem milíndre de participar, entendeu? Porque aquilo é coisa de preto, então a classe média, o que ela faz? Ela coloca do jeito dela, é o blazerzinho, entendeu? Todo mundo dançando, aí ela fala, opa, agora eu já posso participar. Então ela coloca do jeito dela para ela poder se inserir na manifestação. o Boa Aventura, o filósofo português, ele sintetiza isso que você está falando da seguinte forma, a indústria cultural, ela pinça alguns elementos que lhe interessam da cultura popular e ela faz uma aproximação cultural, ela aproxima esses elementos das elites, das classes dominantes, mas ela mantém o distanciamento social. Exatamente. Fantástico essa análise dele. Ela aproxima, o cara vai lá na escola de samba, ele dança com a mulata, mas ele não há aproximação social. No dia seguinte, a mulata vai lá para a periferia e ele vai para a zona sul. Exatamente. E mantém-se o apartheid racial geográfico, inclusive. O apartheid geográfico. Muito bom, Marcelo. Então, para entender essa confusão, a Lélia diz, tem uma confusão aí que se faz com nós, mulheres negras, ou a gente é doméstica, entendido como subalternidade, ou a gente é mulata, entendido como objeto sexual. E para entender essa confusão, essa naturalização da mulher negra, ao mesmo tempo subalterna e deusa, uma deusa adorada, desejada, devorada, a Lélia usa termos assim, gustativos, devorado, a coisa que você come, no duplo sentido que a nossa língua permite, como objeto sexual. A Lélia vai voltar à escravidão e se perguntar o que era uma mucama. E aí a Lélia vai no dicionário, ela vai no Aurélio e a gente encontra o que no Aurélio? Mucama, do quimbundo, mucama, a másia escrava. Isso está em parênteses. Substantivo feminino brasileiro, a escrava negra moça e de estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família e que, por vezes, era ama de leite. eu grifei o por vezes aqui, porque a Lélia, ela grifa o por vezes, né? E o ama de leite também, né? Estão em itálicos no texto. Então, eu chamo a atenção para isso, né? Por vezes, era ama de leite. Ou seja, a mucama, segundo Aurélio, é aquela escrava negra moça de estimação que era escolhida, né? Para auxiliar nos serviços caseiros, auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família. Essa era a atribuição, digamos, 90%, segundo Aurélio, que, por vezes, era ama de leite. A Lélia observa dois aspectos muito interessantes nessa definição do Aurélio. Primeiro, a Lélia diz, vamos prestar atenção no próprio nome, né? Esse significante mucamba, mucamba, que também mucamba, vem do mucamba, que é de origem quimbunda, é uma língua quimbunda, né? Que é uma das línguas banto, mais faladas em Angola, né? Nós temos aqui Angola, né? Toda essa região em laranja, né? Essa é a África Central, toda essa região em laranja, né? Fala o banto. Aqui em laranja, olha, essa região aqui toda, incluindo Angola, que é aqui. o banto é, são esses povos todos que habitam, né? Essa África sul-equatorial. E a gente tem aqui os bantos, né? Que vieram, os povos bantos que vieram basicamente de Angola e da Guiné, né? da Guiné e os sudaneses para a Bahia e para o Rio de Janeiro e Pernambuco, grande parte de Angola. Então, o que que a Lélia diz sobre isso? Ela diz assim, que na língua Kimbunda, Amásia, perdão, Mukama, que está em parênteses aqui, significa Amásia escrava. Sinônimo de Amásia. Amante. O que que é justamente uma Amásia? O que que é uma Amásia? Se Amasiou. que não casou oficialmente. Não casou oficialmente, vive com a pessoa que está casando com ela. Tem outro sinônimo. Amásia, amante, que mais? Concubina. Concubina também, esqueci. Concubinato, quando você vive com a pessoa e você não está casado no papel. Isso é uma Amásia. Tem também a palavra Mancebo, Manceba. Isso é Mancebou. Amasiou, Mancebou. Tudo isso são sinônimos. Então, assim, na língua Kimbunda, Mukama significa exatamente isso. Uma concubina, uma escrava concubina. Aí, a Lélia chama atenção. Isso está em parênteses. Eu me lembrei que na fenomenologia, quando você fala assim, colocar uma coisa em parênteses, a hipoquer faz isso. Colocar uma... O que a hipoquer faz quando ela coloca em parênteses? ela separa, ela separa, na verdade, ela suspende, ela coloca em suspensão aquele sentido. Ela deixa, é como tirar, eu uso muito a metáfora, para mim, me ajuda a entender. Você tem um abajur, você tira ele da tomada. O abajur continua ali, mas só que ele não age mais. Colocar entre parênteses é isso. Então, assim, a Lélia chama atenção. o mais importante da mucama está entre parênteses. Está neutralizado. Também é uma expressão da fenomenologia, neutralização. E aí, o Aurélio diz que a mucama é aquela escrava, negra, moça, que vai de estimação e que é escolhida para ajudar nos serviços da casa. Beleza. O que a Lélia vai chamar atenção é que esse nome africano, que é um nome dado pelos africanos, e isso também me chamou bastante a atenção, ele não foi só inscrito, ele não ficou só inscrito no dicionário, ele entrou para a língua falada na cultura brasileira, que é o pretoguês. o Glaucia, ele ficou na memória. A gente fala essa palavra mucama, ela entrou para a nossa língua portuguesa, tanto é que é um substantivo brasileiro, diz o Aurélio. Então, eu achei muito interessante ela chamar atenção para isso, da língua quimbunda, da língua banta que entra para a nossa língua, ou seja, o pretoguês. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e esse talvez seja o mais importante, é que, diz a Lélia, essa definição do Aurélio, ela opera um deslocamento do significado no dicionário, quer dizer, no código oficial, na consciência, no sentido que a gente está estudando aqui da Lélia, consciência no sentido de ideologia dominante. Ou seja, o sentido original de Amásia, de Concubina, de Manceba, é esvaziado, é neutralizado. A escrava, a Mucama é aquela escrava negra, moça de estimação, que vai ajudar nos serviços da casa e que, diz o dicionário, por vezes, era ama de leite. Aí a Lélia vai grifar esse por vezes e vai dizer que aqui está uma mancada da consciência danada. O Aurélio deu uma mancada danada, mancada no sentido que a Lélia está, a gente tem alguém trabalhando aqui. Ou seja, a consciência quer dizer uma coisa, mas esse por vezes deixa transparecer de raspão, diz a Lélia, algo que os africanos sabiam perfeitamente e que está na memória, da mesma forma que a gente sabe que houve golpe. Houve golpe. e os africanos sabem perfeitamente o que significava uma mucama. Mas a consciência faz questão de ocultar, faz questão de apagar, faz questão de esquecer, faz questão de botar entre parênteses. E é por aí que a ideologia vai transitar, justamente quando a ideologia quer impor uma verdade. Lembrando que a consciência exclui o que a memória inclui. A consciência no sentido que a gente está trabalhando aqui, no sentido da Lélia Gonzales, ela se impõe excluindo o que? A memória. A consciência faz tudo para a cultura negra ser esquecida. Ela faz tudo para a cultura negra ser tirada de centro. Mas, diz a Lélia, a memória tem as suas astúcias, tem o seu jogo de cintura. E é bonita essa expressão porque jogo de cintura remete um pouco à capoeira, à ginga, ao samba, toda essa malemolência que é atribuída ao negro, à arte negro. A consciência, a consciência não, a memória é ladina. A América ladina. A memória ela fala através das mancadas da consciência. É aí que a nossa mefricanidade vai falar. E aí a Lélia diz não adianta, não adianta tentar apagar, não adianta comemorar a golpe militar, dizer que foi maravilhoso todo mundo sabe o que foi. Não adianta tentar apagar. A consciência vai rejeitar, vai impor, a memória vai lá, vai integrar. E essa é uma relação de tensão, uma dialética. A gente já falou de Hegel aqui, da dialética do Senhor do Escravo, que a Lélia é muito influenciada também por Hegel. E é esse jogo dialético, é esse jogo que a Lélia está vendo aqui nesse verbete, do Aurélio. É esse jogo que a gente precisa sacar, que a gente precisa perceber. Esse por vezes do Aurélio deixa transparecer algo que a consciência quer recalcar, ela quer esquecer, esquecer e recalcar no sentido freudiano da palavra. Mas a memória insiste em revelar, justamente através das mancadas. A gente falou do termo mancada, aqui, a mancada é algo inesperado, um tropeço, vem de manco, maneta, é algo que a gente faz de forma desajeitada, é um lapso, uma gafo, um engano. Então, assim, se tem mancada, é porque há recalque. Tem mancada é porque há recalque, é porque tem alguma coisa que está tentando ser escondida, por isso que sai sem a gente esperar. A mancada mostra, essa é uma ideia profundamente psicanalítica, a mancada mostra o que o recalque está tentando esconder o tempo todo. E aqui um parênteses bem rápido acerca do termo recalque em psicanálise. O recalque na psicanálise é um dos conceitos fundamentais, de forma muito simples, bem resumida, bem esquemática. O recalque é uma espécie de mecanismo de defesa. Ele é totalmente inconsciente. E é uma defesa contra o quê? Contra tudo que é incompatível com o eu. O eu é o que eu penso que eu sou. É o meu cartão de visita. É a minha identificação. Como diz o Lacan. Tudo que vai contra a minha identificação, o meu inconsciente procura recalcar. Ou seja, qualquer ideia, pensamento, lembrança, desejo, o meu inconsciente, o meu inconsciente vai tentar afundar ele num esquecimento, bloqueando, fazendo eu esquecer. E isso vai gerar uma angústia, porque está sendo pressionado o tempo todo, para que aquilo não seja lembrado, para que aquilo permaneça esquecido. isso é que é recalcar. A palavra recalcar vem de calcar. Calcar é você pressionar, é você comprimir, apertar. Não é quando você faz um calque, fazer um calque de alguma coisa. Você pega, faz assim, o carimbo faz um calque. Você tem que apertar para ficar calcado. Então, calcar é pressionar, comprimir, apertar. e recalcar tem essa ideia de encher muito e ficar calcando, assim, fazer esse movimento. É isso que é recalcar. É um trabalho permanente que o inconsciente faz, que nós fazemos de forma absolutamente irrepletida, para manter aquilo longe da minha identificação, daquilo que eu acredito que eu sou. e segundo Freud, esses conteúdos que são recalcados, longe de serem apagados, nós vimos isso com Freud, eles permanecem infinitamente, para sempre, na vida psíquica. Eles não são esquecidos nunca. Eles não se apagam nunca. A gente falou da pulsão aqui, vocês lembram quando a gente falou das pulsões, quando o princípio do prazer, ele está sempre buscando, ele está sempre buscando se satisfazer. Aí a consciência vai e diz, não, não dá, não dá, agora não posso, a gente viu o The Square, tem que entrar no quadrado, para poder viver em sociedade, mas tem alguma coisa que não entra no quadrado, não consegue se encaixar. E essa pulsão, ela é o tempo inteiro, ela vai buscando, ela está sempre ali, o recalque está sempre também fazendo o seu trabalho, para não deixar ela aparecer. Até que vem o selvagem, sobe na mesa e coloca exatamente esse lado pulsional à vista de todo mundo, num queijo, até interessante, num queijo, se a gente for pegar o queijo no sentido da escola de samba, do carro alegórico, um pedestal, no correio isso agora. Então, é isso. Esse é que é o, aí vocês podem me perguntar assim, só para finalizar essa questão do recalque, mas espera aí, se é inconsciente, como é que eu vou saber, como é que eu vou conhecer o conteúdo recalcado? como é que eu vou saber? Né, Isa? Se é inconsciente, como é que eu vou me dar conta do que é recalcado? Do que que é recalcado? De uma forma muito simples, o recalque, ele é sintomatizado. Quer a gente queira, quer a gente não. E quanto mais a gente se esforça em não somatizar, mais a a gente tem sintoma. Aquilo que é recalcado pelo inconsciente só se torna inconsciente através justamente das mancadas, o sintoma, o sintoma é uma mancada da consciência. A pessoa acha linda uma mão bem feita, bem, aquela, ela acha linda aquelas unhas, né, bem feitas, né, aquelas unhas, só tem umas unhas lindas, mas ela arroi unha. Ela queria aquela mão, ela se vê com aquela mão, ela se vê com aqueles dedos, aquela unha maravilhosa, mas ela arroi unha. Por que que ela se vê com aquela mão, por que que ela não tem a unha? A lógica não dá conta, pessoal, é aí que a psicanálise é inventada, a psicanálise é o avesso da lógica. Se a lógica desse conta 100% do meu corpo, da minha carne, do meu corpo de carne e osso, a psicanálise nunca existiria. Por que? Nós fizemos essa pergunta outro dia, porque é justamente a partir do que não bate, do que não faz sentido, do que não tem lógica. A pessoa quer casar, doida para casar, ela quer tudo, chega lá, esquece o papel, esquece o documento, esquece a certidão de nascimento, não leva a certidão, mas ela estava doida para casar, como é que ela esquece o papel que precisa que está lá na lista? Então, assim, se a lógica desse conta, não precisava de psicanálise. E é isso que o Freud foi, ele foi lá na lata de lixo da lógica, cavou e começou a cavar, e começou a se perguntar, se não faz sentido, por que é que isso se repete na vida da pessoa? Por que que a pessoa... Quem colocou, Cláudio? Quem colocou isso foi o Kierkegaard, ele falava um pouco isso. Muito bem, ótimo, bem lembrado, muito bom, Maria. O Kierkegaard é uma espécie de Freud antes do Freud, assim, porque ele sacou isso, ele sacou que o conceito não dá conta, a vida subjetiva transborda, ele, exatamente isso, por isso que o Kierkegaard é uma das grandes referências para a psicanálise, para o existencialismo, também, o existencialismo também tem muito essa ideia, né, de que o homem não é uma coisa, ele é um transbordamento, muito bom, muito boa essa aproximação que você fez. Então é isso, né, a gente pensa que conhece a nossa identidade, a gente acha que tem domínio, né, quando eu falo eu, eu, eu acho que eu sei, e é bom que eu saiba que seja eu, né, é bom que eu saiba, é bom que eu tenho uma ideia de quem eu seja para que eu possa responder pelos meus atos, né, mas acontece que isso, essa formação, essa identidade é puramente da ordem imaginária, porque o que eu sou de verdade, o que eu sou de verdade são os meus sintomas, é o que eu recalco, esse que é, vamos dizer assim, o meu ser, o meu, é isso aí que sou eu, então é aquela frase do Freud, né, o eu não é senhor em sua própria casa, essa frase mais importante da psicanálise, talvez a única frase digna de ser lembrada da psicanálise é essa, porque ela resume a psicanálise, o eu não é senhor dentro da sua própria casa, a gente acha que a casa é da gente, mas não é, a gente é o tempo todo invadido por esse outro, o outro, que o Lacan vai chamar de outro, com o maiúsculo, né, esse outro vai falar a nossa rebelia, vai, a gente, é aquela situação, cada um de nós tem um monte de situação para contar, mas eu fui, né, aquela situação que para mim foi um, não chegou a ser um trauma, mas foi extremamente desconfortável, eu fui encontrar um psicanalista, tinha marcado com ele, eu estava esperando esse encontro, quando eu cheguei eu me despedi, olha que legal, eu me despedi dele, eu falei, obrigado por me receber, assim, eu já estava dando tchau para ele antes de encontrar, aquilo me causou um mal-estar horrível, porque não era eu, não era eu, mas eu é que estava justamente sendo invadido, atravessado, muito bom, atravessado, e isso acontece no momento que a gente menos espera, quando a gente menos espera, como? Os sonhos, os sonhos, os atos falhos, você vai falar uma coisa, troca a palavra, esquecimento, a pessoa vai, está doida para casar, não leva a certidão, os lábios, a pessoa está doida para um compromisso, aí ela fala assim, vou dar uma deitadinha, assim, rápida, aí ela dá uma encostadinha, tono, né? E são as mancadas da consciência, a pessoa quer ir à festa, ela quer, ela quer ir ao compromisso, mas ela está, ela dá, ah, vou dar só uma recostadinha, então esse por vezes do Aurélio, diz a Alélia, é uma mancada, porque sem querer, esse por vezes aponta para o sentido recalcado de mucama no código oficial, que é o que está dentro de parênteses, que define justamente o mucama, no código oficial, o que é a mucama? É a escrava, negra, moça, de estimação, que é escolhida para ajudar aquela pessoa, vou chamar ela para ajudar aqui no serviço de casa, ou acompanhar alguém da família, é isso aqui a mucama, no sentido oficial. Nós temos essa tela aqui do Debré, do Jean-Baptiste Debré, de 1827, o Debré morou 15 anos no Brasil, de 1816 a 1831. O que vocês estão vendo aí nessa tela? O que vocês veem? Como é que vocês subjetivam aí? várias coisas, não é assim, Cláudio? Uma das coisas que choca, por exemplo, são essas crianças também embaixo da mesa, como se fossem bichinhos, não é? Isso é uma coisa meio, assim, por real, as crianças nuas, sendo alimentadas potencialmente com as sobras que estão na mesa, no chão, descalças, como se fossem cachorrinhos, assim, bichinhos, perto do... as pessoas comendo e as outras olhando, abanando, né? É muita coisa, assim, como se não fossem pessoas, né? Uma coisa que mais passa é isso, como se não fossem pessoas. É coisa, né? A reificação, né? A reificação dessas criaturas e aqui nós vemos um escravizado, de braços cruzados, olhando a mesa, com um olhar meio perdido sobre a mesa. Pois é. É. E essa mesa cheia de alimentos, de louça, de taças, né? Exatamente. Um funcionário a passeio com a sua família. Esse é o título do... O que vocês veem? Uma hierarquia. flagrante, né? Flagrante, né? Você tem o patriarca, né? Muito... Muito... Muito cioso, né? Muito cheio de si, né? Saindo em cortejo com a sua família, né? A mucama carregando aqui uma criança bebê e a outra mucama atrás, o outro carregando, né? E as crianças... Carregando um guarda-sol ali para qualquer... Guarda-sol para qualquer... Descalços, né? Isso. Uma senhora de pequenas posses em sua casa. O que que vocês veem aí? Novamente as crianças, né? com aquela... E aí você vê que tem uma criança branca sendo educada, né? Ou lendo alguma coisa. As outras... A BCD, aprendendo a ler, é. Tem um ABCD ali, né? Os outros... As crianças negras, né? Sentadas no chão, assim, de novo, né? Numa posição. e os... As... Os... Tanto... Duas pessoas escravizadas, né? Fazendo algum trabalho no chão também, né? Na posição de inferioridade, porque as cadeiras só estão disponíveis para... Para a dona da casa e para a filha. O resto das... As outras pessoas estão sentadas na esteira. Vocês repararam no canto esquerdo, na... O macaquinho. O macaquinho, né? Tem um bichinho ali, né? Que quase que faz conjunto com os dois menininhos, né? Interessante essa... É. Faz um conjunto. Então, o Debré, ele integrou, né? A missão francesa no Brasil, né? Só lembrando, né? Que a missão francesa, ela foi... O objetivo da missão francesa era trazer, né? A arte... A arte europeia para o Brasil. O Debré morou 15 anos aqui, né? E ele retratou o cotidiano do Brasil dessa época, né? Nesse século XIX, né? E da realeza portuguesa, né? Lembrando que... Vocês lembram quando é que a família real veio para o Brasil? Em que ano? 1808. 1808. 1808. E o Debré chegou aqui em 1816. Então, foi o tempo da família chegar, se organizar, né? Se instalar, né? Em 1816, chegou a missão francesa. E o Debré ficou até 31. Foram 15 anos. Né? E lembrando que a família... Por que a família real veio para o Brasil? Cogindo de Napoleão. Cogindo de Napoleão, né? Da invasão francesa em Portugal, né? E esse trabalho de pintura, de aquarela, litografia, de pintura óleo que o Debré fez, do cotidiano do Brasil, do dia a dia, serviu para ilustrar um livro do Debré que ele publicou oito anos mais tarde, em 1935. O Debré, aqui está ele. Esse é um autorretrato. Esse livro chama-se Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Esse livro é composto de três volumes. É a principal obra do Debré, uma obra que absolutamente indispensável para a nossa historiografia, né? Porque ele retrata com detalhes, cenas, né? do dia a dia. E esse livro foi publicado em 1835. Então, ele foi embora daqui em 1931. Quatro anos depois, foram, esses três volumes foram publicados. É Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Vamos voltar ao jantar e vamos ouvir nesse livro, né? Que o Debré publica em três volumes. Ele descreve o... Não só em imagens, mas ele descreve o que ele viu, né? Ele descreve as cenas. Vamos ouvir como é que o Debré descreve essa cena com o jantar brasileiro. No Rio, como em todas as outras cidades do Brasil. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Eu deixo a página. No Rio, como em todas as outras cidades do Brasil, é costume, durante o tete-a-tete de um jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente com seus negócios e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem os dogzinhos, hoje quase completamente desaparecidos na Europa. Esses molecotes mimados até a idade de cinco ou seis anos são, em seguida, entregues à tirania dos outros escravos que os domam a chicotadas e os habituam, assim, a compartilhar com eles das fadigas e dissabores do trabalho. Essas pobres crianças revoltadas por não mais receberem das mãos carinhosas de suas donas manjares suculentos e doces, procuram compensar a falta roubando as frutas do jardim ou disputando aos animais domésticos os restos de comida que sua gulodice repentinamente contrariada leva a saborear com verdadeira sofriguidão. Então, o que chamou a atenção de vocês nessa descrição do deprimido? Acho que mostrou esse movimento que havia as crianças eram tratadas de uma certa maneira e de repente eram jogadas a violência. Então, ou seja, as criancinhas se transformaram em quê? Uma mudança muito brusca de vida. Ele descreve essas crianças, esses negrinhos como mimados, crianças mimadas e que de uma hora para a outra elas são mimadas até, vocês lembram a idade? Cinco, seis anos que ele fala, e que de repente elas deixam de receber das mãos carinhosas de suas donas os manjares suculentos e doces. Aí ele diz que essas crianças, esses negrinhos procuram compensar isso roubando coisas do jardim e tudo mais, disputando com os outros animais, os restos de comida. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que a Glenda falou aqui, o Debré diz os negrinhos que substituem os dogzinhos. Isso. Negrinhos que substituem os dogzinhos. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos ver, ouvir como o Debré descreve essa outra cena. Uma senhora de pequenas posses em sua casa, que é o quadro que a gente ensina. que a gente tem que ver. Tchau. 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 Obrigado. Tentei captar essa solidão habitual desenhando uma mãe de família de pequenas posses em seu lar onde a encontramos sentada como de hábito sobre sua marquesa lugar que serve de dia como sofá fresco e cômodo em um país quente para descansar o dia inteiro sentada sobre as pernas a maneira asiática imediatamente ao seu lado e bem ao alcance se encontra o conga paneiro destinado a conter os trabalhos de costura entreaberto deixa à mostra a extremidade do chicote enorme feito inteiramente de couro instrumento de castigo com o qual os senhores ameaçam seus escravos a toda hora do mesmo lado um pequeno mico leão preso por sua corrente a um dos encostos desse imóvel serve de inocente distração a dona a criada de quarto mulata trabalha sentada no chão aos pés da madame a senhora é reconhecido o luxo e as prerrogativas dessa primeira escrava pelo comprimento de seus cabelos cardados penteados sem gosto e característico do escravo de uma casa pouco opulenta a menina no centro à direita pouco letrada embora já crescida conserva a mesma atitude de sua mãe mas sentada numa cadeira bem menos cômoda e esforça-se por ler as primeiras letras do alfabeto traçadas sobre um pedaço de papel à direita a outra escrava cujos cabelos cortados muito rentes revelam seu nível inferior avança do mesmo lado um moleque com um enorme copo de água bebida frequentemente solicitada durante o dia para acalmar a sede devido ao abuso de alimentos apimentados os dois negrinhos apenas na idade de engatinhar que gozam no quarto da dona da casa dos privilégios do mico leão experimentam suas forças na esteira da criada curioso que eu não reparei nessa primeira escrava que ele fala do penteado é essa? porque qual que é do cabelo curto então é a que está trazendo não, não a do essa que está à esquerda no quadro ela tem brinco tem colar tem um cabelo num coque e a outra à direita é cabelo curtinho o garoto parece até que é meio carequinha é cabelo cardado você já tinha ouvido essa expressão cardado? não não é enrolado não ao contrário desenredado penteado se fala muito em cardar a lã cardar o algodão cardar o linho é isso que eu queria você desenreda penteia ele então aqui o Debreu está dizendo que ela é uma escrava de um nível um pouco superior lembrando que essa família não é uma família rica então mostra que mesmo as famílias que não tinham muitas posses tinham escravos e mucamas né então isso é o que o Debreu está mostrando e havia uma hierarquia dessas dessas mucamas no interior da casa né você tem a senhora sentada na marquesa essa é uma palavra que eu não ouvi há muitos anos né uma marquesa esse é um móvel sabe o que é uma marquesa né esse móvel aqui colonial típico da época colonial né e ela fala do interessante o emprego da palavra gongá né o Debreu utiliza uma palavra também da língua que imunda né e aqui a gente tem o Debreu falando pretuguês né que ele fala gongá da mesma forma que mucama se inscreveu no Aurélio né a palavra mucama que é uma palavra do quimbundo que está na língua portuguesa né isso é muito interessante e o que eu acho importante a gente ressaltar também é isso aqui né a naturalização das crianças negras né os negrinhos né pelo Debreu né no quadro em um jantar brasileiro né o Debreu diz a mulher se distrai com os negrinhos que substituem os dogzinhos tá no original os negrinhos que substituem os dogzinhos e em uma senhora de pequenas posses em sua casa os dois negrinhos né diz o Debreu apenas na idade de engatinhar que gozam no quarto da dona da casa dos privilégios do mico leão experimentam suas forças na esteira da criada eu queria chamar a atenção de vocês pra isso aqui né essa equivalência que o Debreu faz os dogzinhos e o mico leão né porque os negrinhos são como dogzinhos que experimentam que gozam do privilégio de estar né ali no quarto da senhora da casa experimentando as suas forças eu achei interessante essa expressão que o Debreu utiliza experimentando as suas forças o que que isso evoca em vocês assim experimentando as suas forças os negrinhos experimentando as suas forças criança nessa idade engatinha eles devem brincar ali engatinhar ele teria ele teria dito isso se fossem duas crianças brancas não na verdade ele comparou com o mico porque ele falou privilégios do mico né pois é ele compara o mico e me parece a mim experimentam suas forças é sinônimo que eles estão treinando para o lugar que lhes é destinado no outro que é o lugar de burro de carga que é o que eles vão ser daqui a pouco quando eles tiverem cinco seis anos eles vão ser jogados lá na senzala junto com os outros escravos vão ser chicoteados vão ser vão trabalhar vão entrar para 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 a lavoura para a lida para o que for né então ali eles estão experimentando as suas forças muito muito imagética essa essa expressão do debrilho e a outra coisa que chama atenção de vocês que a gente já está falando aqui quando ele fala os negrinhos que substituem os dogzinhos quando a gente naturaliza quando a gente naturaliza o humano quando a gente faz dele uma coisa né a coisa vamos lembrar aqui a distinção que o Kant sempre sempre recorra que é o Kant aquela distinção que o Kant faz entre pessoa e coisa né a coisa a gente pode dar um preço a gente pode trocar a gente justamente porque ela tem preço a gente pode encontrar o equivalente e fazer isso ó trocar substituir né a naturalização é o primeiro passo para você exterminar os humanos isso que a gente está vivendo no Brasil esse genocídio tem muito desse processo de naturalização nós estávamos comentando isso ontem a gente chegou num ponto tal que a gente não vê mais as pessoas que morrem como humanos a gente vê como números então assim um dia a gente fala assim hoje morreram 3.800 pessoas ah mas ontem morreram 3.600 então a gente a gente já tá a gente já se anestesiou a gente já se acostumou a gente já naturalizou que por detrás desses números tem vidas tem pessoas sem dores sentimentos tem famílias pessoas que estão sofrendo a gente naturalizou então a gente agora tá lidando com coisas dados estatísticos a estatística é uma forma de você naturalizar aí daqui a pouco vão falar assim não gente só tá morrendo 2.500 mas chegou a gente vai comemorar a gente fala ah que bom eu queria só fazer uma observação que quando teve o ataque no 11 de setembro as torres gêmeas morreram 2.977 pessoas 2.977 pois é não foram nem 3.000 lembram do horror que foi mas como esse número agora é repetido todo dia não dá tempo mais dele causar algum efeito né claro vai passando né agora é uma coisa né esses números outro dia tentava lembrar esse número aí do 11 de setembro essas questões que aconteceram na Itália acontece isso é como se as pessoas dizem assim tá lá fora parece que ganha uma dimensão quando é dentro da nossa casa ai não isso é bobagem né porque é uma coisa absurda né a pessoa achar que não é nada isso que a gente sente o ambiente você acorda um certo dia e fala assim caramba tô cantando por que que eu tô cantando fica até se questionando por que que eu tô dessa jeito e quando é qualquer coisa se fosse esses números em qualquer outro país estaria todo mundo fazendo rodas de oração rodas de não sei o que não sei o que por conta né mas além disso que você tá falando Glaucia eu acho que tem também o aspecto da repetição porque você lembra quando teve aquele incêndio na boate no Rio Grande do Sul né ou quando caiu o avião da Gol ou algum incidente assim que morrem sei lá 300 pessoas e causou um impacto muito grande mas é é isso de todo dia todo dia todo dia todo dia né já faz um ano todo dia tá morrendo gente cada dia mais mas é isso a gente tá meio que anestesiado é essa impressão que eu tenho isso seria uma negação analítica porque como se assim porque a sensação que eu tenho assim que a próxima pode ser eu né então eu fico chocada com isso às vezes e será que o tal do acostumar seria não peraí não vou não porque não posso pensar que isso é forte porque vai me doer é certamente certamente tem um componente forte aí de denegação de não querer ver né de não querer ver né inclusive esse negacionismo essas pessoas que vão pra rua fazem festas não sei o que tem uma coisa assim meio de que não tragédia que tragédia né eu tô aqui eu tô dançando tô brincando tô celebrando a vida então assim tem uma forma de tentar né desqualificar isso então com certeza tem um componente forte aí de negação mas eu eu concordo com o Márcio eu acho que ontem quando a gente tava assistindo a live do do Atilo o Márcio olhou pra mim e fez justamente essa pergunta você lembra quantas pessoas morreram naquela naquela tragédia do das torres gêmeas e aí mais ou menos 3 mil eu tinha mais ou menos essa ideia não tinha o número exato e ele me disse o número exato e foi uma coisa que parecia que era e é né e é mas Cláudio as pessoas só sentem só conseguem perceber quando é na própria pele na própria carne quando é alguém da família quando é alguém muito querido que tá numa situação crítica aí muda de figura começa mesmo as pessoas negacionistas bolsonaristas ela já começa a levar aquele baque entendeu eu percebo isso nossa esse negócio é real outro dia o cara tava entubado e falou gente isso aqui é verdadeiro eu não tava acreditando nisso como que você tá vendo tantas pessoas morrerem e o cara se negou até a hora que o negócio pegou nele eu vejo muitas pessoas assim enquanto não chega na família num amigo numa pessoa muito querida continua negando continua achando que tá tudo normal sabe como é como se você assistisse na televisão uma história longínqua que não é daqui sabe em outro lugar que paradisíaco não tem nada a ver com o Brasil não trouxe um louco mas eu acho eu acho que isso que você tá falando ô Maria isso com certeza é super pertinente e tem tem uma ligação com o que o Marcio tá falando porque assim na medida em que você repete né amanhã a gente já tá esperando que número que número vai ter a gente já tá esperando isso e quando anuncia um número é como se a gente não visse mais os humanos por detrás entendeu gera uma sensação de que é uma coisa de que é um é um dado é um número puro é um número puro entendeu então essa repetição vai deixando a gente anestesiado com certeza e essas pessoas que tão nessa coisa da negação e tudo talvez só um choque desse assim de realidade né pra só olhar e se dar conta mas sobre isso que a Maria tá falando tem um outro aspecto ainda Maria que assim uma coisa é as pessoas que estão realmente vendo e recebendo essa notícia e acreditando que realmente estão morrendo quatro mil pessoas por dia mas existe uma parcela da população que tá dentro de uma bolha de mentira de espalhamento de fake news que tá dizendo todo dia pra essas pessoas que essas informações são mentirosas eu já escutei que são falsificadas que as pessoas não estão morrendo ou que não é esse número ou que estão enterrando caixões vazios então tem isso também já me perguntaram assim é verdade mesmo o que tá acontecendo nos hospitais você pensa bem meu Deus você não tem vai a lugar nenhum os hospitais estão lotados eu não tenho a coragem de me perguntar se é verdade quer dizer parece que alguém diz que não é não é bem assim o próprio ministro diz que esse novo ministro diz que ele ia averiguar que ele ia fazer os hospitais se estava acontecendo de fato isso quer dizer uma pandemia desse tamanho ele vai averiguar averiguar em todas essas obras que a gente viu do Bebret a mucama é apresentada a mucama apresentada ela corresponde exatamente à definição do Aurélio é aquela escrava negra moça de estimação que tá ali pra auxiliar nos serviços domésticos e acompanhar as pessoas da família nos seus passeios e tudo mais mas essa ideia de mucama pintada e descrita por Bebret como a dama de companhia cujos filhos os negrinhos os molecotes mimados até 5, 6 anos são alimentados como cachorrinhos como dogs pelas mãos carinhos de suas donas ou então gozam no quarto da senhora da casa dos privilégios do mico leão essa ideia que tá no Aurélio no código oficial naquela que é escolhida pra auxiliar nos serviços caseiros acompanhar patati patatá ela aponta pra um sentido original de mucama através de uma mancada esse por vezes esse por vezes do Aurélio é uma tremenda mancada diz a Lélio porque ela aponta para o sentido original da mucama que é esse quadro do Lucilio de Albuquerque pintou de 1912 no Museu de Belas Artes da Bahia Salvador Bahia e o que que os outros textos vão dizer sobre a mucama sobre sobre o papel da mucama e aí a Lélia ela ela traz pra gente uma historiadora americana chamada June Henner que escreveu um livro ela escreveu um livro chamado A Mulher no Brasil um livro publicado em 1978 e ela diz o seguinte a escrava de cor criou para a mulher branca das casas grandes e das menores então a gente tem justamente aquela aquela senhora que não tem muitas posses né mas condições de vida amena fácil e da maior parte das vezes ociosa né vocês lembram que o Debré começa a descrição dele daquele terceiro quadro como ele fala que ele quis retratar uma solidão né Marcio tentei captar essa solidão habitual né desenhando essa mãe de família ela não tinha nada pra fazer porque a a mucama se ocupava de tudo ela cozinhava lavava passava ferro esfregava de joelhos o chão das salas e dos quartos cuidava dos filhos da senhora e satisfazia as exigências do senhor tinha seus próprios filhos o dever reafatar a solidariedade de amparar o seu companheiro de sofrer com os outros escravos da senzala e do eito né do trabalho duro e de submeter aos castigos corporais que lhe eram pessoalmente destinados o amor para a escrava tinha aspectos de verdadeiro pesadelo as incursões desaforadas e aviltantes do senhor filhos e parentes pelas senzalas a disfarçatez dos padres a quem as ordenações filipinas com seus castigos pecuniários de degredo para a África não intimidavam nem os fazia desistir dos concubinatos e mansebias com as escravas ou seja o concubinato com as escravas as mansebias eram frequentes correntes não é vamos lembrar de um da Angela Davis que fala muito da questão do estupro eu vou ler um trechinho aqui em que ela diz assim as escravas como mulheres eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção sexual enquanto as punições mais violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações as mulheres eram açoitadas mutiladas e também estupradas o estupro na verdade era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadora esse é um dos aspectos da da relação dos feitores dos senhores com as escravizadas aqui nessa frase o amor para a escrava tinha aspectos de verdadeiro pesadelo as incursões desaforadas e aviltantes do senhor os filhos e parentes aqui está manifestamente falando dos estupros a disfaçatez dos padres a quem as ordenações filipinas não intimidavam nem os faziam desistir dos concubinatos e mancebias com as escravos primeiramente a gente precisa entender o que que são essas ordenações filipinas vocês já ouviram falar disso? ordenações filipinas? só uma foto aqui da ordenações e leis do reino de portugal recopiladas per mandado do muito alto católico e poderoso rei Dom Felipe primeiro daí o nome ordenações filipinas foi pelo Felipe segundo então Isa você poderia falar um pouquinho das ordenações filipinas? sim as ordenações filipinas elas eram uma espécie de eram textos citados em cadernados assim como era na época eu já vi fotos disso e elas eram jurídicos eram assuntos jurídicos era uma espécie de código de costume vamos chamar mas na verdade também chama código civil era chamada uma espécie de código civil elas existiram no período essas as quais a gente vai falar aqui as filipinas foi de 1580 a 1640 um período um período que o trono português mais o trono espanhol se uniram ficaram unidos chamou isso essa união foi chamada união ibérica durou 70 anos durou é foi isso 80 40 é e chamavam filipinas porque o rei era Felipe porque existiram outras duas que eram as manuelinas e afonsinas as filipinas foram as últimas a terceira foi a terceira e elas essas regras que ordenavam foram feitas com base numa criação reformando o código manuelino essas filipinas elas foram modificadas em cima do código manuelino passou a chamar filipina é esse período terminou em Portugal esse período de 1580 a 1640 o rei que tomou posse em Portugal terminou essa união né o rei que era de Portugal era o João IV Dom João IV o Dom João IV ele confirmou as manuelinas as filipinas as ordenações filipinas e elas duraram até que o código português foi publicado quer dizer aquele período lá era uma outra coisa eu tô falando aqui já depois que passou aquele período elas continuaram existindo elas existiram em Portugal até 1867 quando foi publicado o código primeiro código civil português mas elas elas abrangiam todas as colônias e os territórios que faziam parte de cada um desses países e o Brasil era foi atingido por elas ele respeitava as ordenações filipinas também e mesmo depois da independência proclamada em 1822 ele só deixou de acompanhar ou ser submisso vamos dizer assim a essas regras depois que o primeiro código civil brasileiro foi publicado foi publicado em 1916 interessante isso né você vejam como durou isso que foi isso que começou em 1580 pois é já tinha acabado a ligação dos dois estados já tinha acabado a ligação em Portugal Portugal Espanha né e nós tínhamos a nossa independência que se ele fosse de Portugal ele seria o primeiro então seria Felipe primeiro mas na Espanha ele era Felipe segundo sim mas o que eu estou chamando a atenção não é nem não eu sei eu estou chamando a atenção para como a vigência foi bem grande então vamos e o Brasil que não tinha nada a ver mais com aquilo nem Portugal tinha desde 1867 continuou até 1916 é olha só esse código que foi de 1580 isso o código vigeu vigorou até 1916 e era um código de costumes um código de jurídico né era um um resumo tanto que o outro publicado era um código civil né ele substituiu acrescentando claro então vou fazer um resuminho aqui do que a Isa falou né esse código filipino ele ele veio justamente o nome né desse Felipe segundo da Espanha foi no momento em que houve uma unificação de Espanha e Portugal essa unificação durou 60 anos de 1580 a 1640 Portugal tinha um rei o tal do Dom Sebastião esse rei foi pra África vocês lembram dele? nunca mais morreu morreu na batalha mas ele está aí tem grupos que ele sempre acreditou no retorno dele no retorno dele ninguém sabe o que aconteceu com ele ninguém sabe ele sumiu pra África e sumiu Portugal ficou sem rei e aí o rei da Espanha muito esperto falou opa eu sou parei do Dom Sebastião eu quero e invadiu Portugal ele invadiu então essa união ibérica chamada união ibérica foi resultado da invasão da Espanha do reino de Portugal muito bem foi a tal uma batalha chamada de Alcântara a tal batalha de Alcântara que a Espanha ganhou venceu uniu as duas coru aqui a gente tem em verdinho os territórios que foram incorporados com a anexação de Portugal a Espanha já tinha esses todos em laranja e com esses verdinhos olha como a Espanha ficou poderosa aumentou o seu poderio e reparem que a Espanha a gente estava falando outro dia que Márcio e eu aqui a Espanha está até na Holanda naquela região ali a Espanha dominava ali olha que loucura aqui onde é o México toda essa região a Espanha estava no mundo todo então nós temos assim a União Ibérica que durou 60 anos de 1580 a 1640 a morte de Dom Sebastião o tal rei português gerou uma crise sucessória o rei espanhol Felipe II na Espanha reivindica o trono invade Portugal e derrota os portugueses aí a Batalha de Alcântara surge então a União das Coroas Ibéricas o Brasil ficou sob o domínio espanhol mas Portugal conseguiu ainda uma certa autonomia na colônia a colônia brasileira foi dividida em dois estados o estado do Maranhão e o estado do Brasil para facilitar o controle então como é que nós ficamos como é que o Felipe II depois dessa anexação como é que ficou todas essas regiões essas partes em laranja mais escuro foram possessões da coroa dessa união tá então essas o que é muito louco nisso é que muito depois de ter acabado né assim já ter se desfeito essa união ibérica né que aconteceu em 1640 esse código foi sendo ratificado por Portugal porque como a Isa falou né tinha o Manuelino Manuelino né o Manuelino Alfonsino Alfonsino né Manuelino Alfonsino e Filipino Filipino ele foi ratificado e continuou a valer para as colônias portuguesas e nós só nós só nos livramos desse código em 1916 esse código ele vigia toda a vida estruturável a vida social né antes de você continuar Cláudio só uma dúvida que eu fiquei porque eu não lembro de ter estudado na história do Brasil que o Brasil foi dominado aí por um tempo pelos espanhóis vocês estudaram isso porque eu não lembro eu sabia que tinha e uma coisa que eu achei super curiosa enquanto a Isa estava falando de Filipinas dessas ordenações Filipinas eu lembrei do país Filipinas né e por que que tem esse nome e aí eu procurei rapidinho aqui e foi por causa de uma expedição colonizadora espanhola que renomeou as ilhas lá que já tinham outros nomes para Filipinas em homenagem ao Felipe II foi nesse período 1540 um pouco antes viu mais uma coisa e aí ficou o nome até hoje é muito bom ó é o Claudio está não eu só eu só queria dizer isso que a que a Espanha foi um foi uma potência né ela esteve em todas as partes do mundo né aqui a Filipina aqui ó tudo isso aqui era domínio espanhol né Nova Guiné né muito interessante então esse código né uma das coisas que esse código assim proibia né era que um homem tivesse uma amásia uma concubia era proibido o homem ter uma amásia e isso a pena era o degredo né e a sentença seria a mesma para a amásia a concubia né e se chamava amásia de barregã o código o código filipino essas ordenações filipinas utiliza o termo barregã para dizer amásia não achei isso não não barregã é e se o barregueiro que era o amasiado né fosse casado além dele ter que pagar uma pena ele ele era mandado por um degredo por um tempo ainda maior mais longe quer dizer era uma pena mais pesada né bom essa essa essas ordenações filipinas elas tinham também como tinha um um capítulo que se intitulava se intitulava gente é uma coisa incrível barregãs dos clérigos contra as barregãs dos clérigos né porque muitos clérigos e aqui eu vou ler eu eu anotei alguns trechos que eu achei assim engraçados hoje me fazem rir olha que olha esse trecho muitos clérigos isso isso está nas ordenações filipinas muitos clérigos e religiosos tinham barregãs em suas casas a olhos e face dos prelados e de todo o povo e as trazem vestidas e guarnidas tão bem e melhor que os leigos trazem as suas mulheres pola qual razão e aqui eu estou lendo o português como no original pola qual razão muitas mulheres leixam de tomar maridos lidemos que poderiam haver pera viverem na ordem primeira que Deus no mundo estabeleceu juntam-se com clérigos e frades e com freires e outras pessoas religiosas e vivem com eles por suas barregãs um pecado mortal ou seja para quem não entendeu esse português castiço o que o código está dizendo é o seguinte que os padres tinham concubinas e eles vestiam as concubinas tão bem que as mulheres queriam ser concubinas dos padres e não estavam mais querendo casar com os homens os homens que não eram padres religiosos não gente eu achei que eu estava lendo procurei em vários várias fontes não isso está isso é né e assim é elas se recusavam a viver né as mulheres passaram a ser quando elas viram que as mulheres as concubinas dos clérigos e dos frades estavam mais bem vestidas do que as que os homens podiam vestir elas poderiam viver na ordem primeira como é que é que Deus no mundo estabeleceu e a juntam-se com clérigos e frades e com freires e outras pessoas religiosas eu adorei isso e vivem com eles por suas barregães em pecado mortal elas preferiam o pecado mortal mas a estarem bem vestidas eu achei o máximo isso aí eu achei o máximo que os padres os clérigos escreveram uma carta para o rei no início do século 16 quer dizer a Espanha fortíssima né e aí as ordenações filipinas ameaçavam descomunhão né tanto as concubinas quanto os prelados mas aí escreveram uma carta enfim está escrito assim quaisquer que sejam as penas impostas tá os prelados responderam ao rei que com esse tipo de punição quer dizer a excomunhão não se conseguiria eliminar o pecado pois abro aspas continuam os prelados quaisquer que sejam as penas impostas aos padres para que não tenham amásias estes não cessariam de ter quer dizer eles estavam realmente decididos a manter as suas barrigantes os bispos e os superiores das ordens religiosas propuseram ao rei então que não punissem unicamente os clérigos mas que castigasse igualmente as mulheres que pecassem e aí sacanagem né oi sacanagem né muito aí tem aí se vocês quiserem pesquisar nas ordenações filipinas você tem esse 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 capítulo que é o capítulo 31 eu até adotei capítulo 31 do livro 5 é isso anota aí pra você dar uma olhada e mas é isso então assim o que o Cláudio só um minutinho a Lélia fala dessa coisa dos padres com as ordenações né a desfaçatez dos padres a quem as ordenações filipinas com seus castigos pecuniários e degredo para a África não intimidavam nem pariam resistir dos concubinatos e mansebias com as escravas isso mesmo essa última frase aqui que a Isa leu as incursões desaforadas e aviltantes do senhor filhos e parentes pelas suas aulas a desfaçatez dos padres a quem as ordens pediam com seus castigos pecuniários quer dizer com penas de dinheiro e degredo ameaça de degredo não intimidavam nem fazia eles resistir dos concubinatos e mansebias com as escravas então assim eu não me dava conta disso mas os padres tinham as suas concubinas fixas eles eram amancebados os padres vocês se davam conta disso? que era uma coisa era uma coisa corrente? na minha infância Cláudia lá em Miracena tinha entendeu? os padres tinham mulheres todo mundo achava-se tudo meio sei lá acomodavam com a ideia era muito comum mulher da igreja mulher do padre se a gente for olhar na história os papas mais antigamente tinham mulher tinham família tinham filhos eu acho que essa história dos padres não poderem casar de jeito nenhum é uma coisa mais recente não é desde o começo o que é interessante é que havia uma proibição ou seja a consciência impunha uma verdade a consciência não podia da ideologia o padre não podia ele era ameaçado de degredo ele era ameaçado de a mulher também passou a ser ameaçada a amaseada seria mandada pro degredo também mas nem assim os próprios padres escreveram pro rei dizendo assim não adianta fazer isso que não vai acabar é o amor exatamente tem uma coisa com a tem um enlace é isso que a Lélia tá chamando a atenção pra gente a mamãe não era uma simples não era uma simples ajudante dos serviços da casa ela era muito mais do que ela era uma uma amante uma um objeto de desejo ela era sabe aquela que tava na casa a escolhida a escolhida muito bem e aí tem essa frase da Lélia que ela diz o seguinte o vice-rei do Brasil olha que frase genial o vice-rei do Brasil na época excluía excluía de suas funções olha a força da consciência né o vice-rei do Brasil na época excluía de suas funções de capitão mor um homem que manifestara baixos sentimentos e manchara seu sangue pelo fato de se ter casado com uma negra então esse assumiu esse assumiu e aí perdeu a sua função de capitão mor e aí já naqueles tempos já naqueles tempos observa-se de que maneira a consciência revestida de seu caráter de autoridade no caso buscava impor suas regras do jogo concubinagem tudo bem mas casamento é demais é incrível isso né o que me chama muito a atenção nessa frase para além das coisas evidentes que eu fiz e baixos sentimentos baixos sentimentos é um branco gostar de uma negra ou vice-versa isso mancha o sangue tem a ideia da eugenia né certo a ideia da eugenia manchar o sangue significa você degenerar a sua raça né pelo fato de ter se casado com uma negra mas o que me chama a atenção nessa frase sabe o que é é uma espécie de mancada da consciência da Lélia Gonzalez que eu diria brincando provocando aqui é o já naqueles tempos por quê porque hoje também é continua isso é uma mancada que a Lélia deu e a gente vai ver por quê a própria Lélia Gonzalez viveu isso na pele de forma dramática o que que ela viveu de forma dramática essa imposição da consciência isso que ela diz né essa imposição da consciência revestida de autoridade isso é que é a ideologia que tenta excluir o negro e em particular que proíbe o matrimônio interracial concubinagem tudo bem mas casamento é demais essa frase é sensacional concubinagem beleza o carnaval é isso ou não sim o amor de carnaval olha o amor de carnaval né Maria é o amor de carnaval é você se permite qualquer coisa com qualquer pessoa que seja objeto do seu desejo mas isso depois do carnaval aí é outra coisa aí acabou o carnaval acabou acabou o recalque vamos dizer assim é forma bem esquemática acabou o recalque aqui começa o recalque concubinagem né tudo bem mas casamento é que a a Mara Moira falou uma coisa genial na Casa Vitral transar eles pra eles não é problema o problema é levar pro shopping você lembrou disso? lembro exatamente exatamente o que a Lélia tá falando aqui só que ela tá falando em outra ela tá falando da questão racial a Mara Moira tá falando da questão de gênero o Mara Moira fala comigo eles não tem problema nenhum eles fazem qualquer coisa choram se confidenciam falam depois de problemas eles são ótimos mas o problema é que não levam pro shopping pra passear concubinagem com uma trans beleza agora levar pro shopping já outra coisa não se expõe outra coisa você já tá assumindo uma posição social né esse que é o casamento assumir uma posição social né então a própria Lélia viveu isso na pele né e foi essa vivência dramática da Lélia né na sua vida pessoal que de certa forma fez a Lélia tomar consciência né uma consciência radical da sua negritude porque a Lélia não tinha essa consciência ela vocês lembram que ela dizia que ela era embranquecida pela pela academia ela estudou né então assim ela foi embranquecida então essa consciência da de ser uma mulher negra de forma radical essa consciência radical de ser uma mulher negra foi uma coisa que que aconteceu com a com a Lélia é a partir de uma vivência pessoal muito dramática muito 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 na pele muito na carne sabe e aí e aí e aí e aí Lélia Gonzalez é uma pessoa que passou por grandes transformações. Ela era uma mulher que negava a sua ancestralidade e descobriu a questão racial no seu casamento, nas suas relações sociais e passou a militar em defesa da igualdade e negar todas as opressões de gênero, de classe. Quando eu conheci Lélia, efetivamente, eu fiquei um pouco... me estranhou um pouco o Gonzalez, porque eu sabia que era espanhol. Então ela me contou. Foi um homem com o qual ela casou e que morreu de uma maneira trágica. Quando o Luiz Carlos, a quem eu chamava de Paikal, foi o primeiro marido dela e eles tinham uma relação muito boa. Ela o amava, ele a amava. Então, enquanto eles namoravam, a família dele não fez pressão nenhuma. Quando eles resolveram casar, que ela faria parte da família Gonzalez, houve uma pressão muito grande por parte da família, onde veio à tona o racismo. Que, exatamente, enquanto não disputa, não faz parte da família, tudo bem. Quando ela faz parte da família, a pressão foi grande e ele segurou uma barra muito grande, que chegou ao ponto de uma situação trágica, em que ele, para poder segurar essa barra, ele não conseguiu segurar e acabou se suicidando. E como ela tinha um amor muito grande por ele e até em respeito à pessoa dele, ela resolveu manter o sobrenome Gonzalez, como ela é conhecida como Lélia Gonzalez. Difícil, não? Coitada. Complicado. A Lélia conta pra gente nos depoimentos que a tomada da consciência dela, a descoberta que ela era uma mulher negra, veio a partir de uma situação muito difícil que ela viveu. Ela foi casada com um homem chamado Luiz Carlos Gonzalez, que era distante da família dele. E no momento que o marido se aproxima da família, a família descobre que ele está casado com uma mulher negra. E a família achava que estava tudo bem, porque a família achava que eles viviam num regime de concubinagem. Uma mistura de concubinato com sacanagem. Isso que a Lélia comenta. E aí quando descobre que legalmente eles são casados, a família entra num processo muito pesado. E o marido acaba se suicidando. E é esse momento que Lélia toma consciência da sua própria negra. Porque até então, como ela fala, ela está muito dentro de uma lógica de um projeto brasileiro do embranquecimento social e cultural. O suicídio do marido, esses problemas com a família dela, fazem ela encarar, resolver uma questão dela. Ela era uma mulher negra. E é um processo de descoberta. Paralelo a essa relação com a psicanálise, ela vai se aproximar, se descobrir, se reconectar com a ancestralidade do africano. Ela se entender como uma mulher negra. Então é um processo. E a partir dessa busca, que é existencial, vem esse caminho também, que vai ser um caminho intelectual. É o caminho dessa, da teórica, né, dessa mulher que pensa. O chamado índio-europeu, o chamado ariano, ele vai surgir muito depois. E ele surge, exatamente, com o processo de mudança desse homem negro original. Ser negro, pra mim, é um processo de construção e descoberta de ários. Ser negro, pra mim, é maravilhoso, né? Adoro a cor da minha pele, adoro os meus traços. Eu sei que eu nasci negra, mas eu só me descobri negra depois de um certo tempo. Adoro a minha história, né? Todo o meu passado, todo o passado dentro dessa negritude linda. Como toda menina do subúrbio, nos anos 80 e 90, eu queria ser paquita. Pra ser verdadeiro, é bem difícil. Eu cheguei a externar isso pra minha mãe uma vez, e ela, pra mim, foi muito clara. Não, você não pode, porque o seu cabelo é duro. Onde você vai, você vê que, dependendo, né, de onde você esteja, você é pouco em meio de muitos. Se você for numa universidade, você é pouco. Se você for numa instituição pública, você é pouco. Em alto escalão, você quase não existe. Foi através dessa informação, que chegou assim, de uma maneira um tanto quanto dura, é que eu descobri que eu era negra. E que, para algumas coisas, numa sociedade branca como é a nossa, existiam limitações. Mas, eu não abaixo a cabeça. Eu percebi que, na verdade, não era uma coisa limitadora. Então, eu valorizo esse meu passado. Ser negro é força e é potência. Mas, eu continuo lutando, porque não vai parar na minha geração. Essa fase da minha vida, eu fiquei profundamente espiritualista. Era uma forma de rejeitar meu próprio corpo. E essa questão do branqueamento bateu muito forte em mim. E eu sei que bate muito forte em alguns negros. O conceito da mefricanidade que Lélia Gonzalez vai sistematizar, a gente pode dizer que é um conceito dentro do pensamento social da autora. Ou seja, Lélia Gonzalez, talvez, precisa ser entendida como uma pensadora que ela está analisando o Brasil em termos sociais, culturais e históricos. Com toda uma formação, um aporte teórico muito rico desse pensamento que eu estou chamando aqui de eurocentrado. E quando ela entra no movimento negro, ela faz essa imersão em busca da negritude dela. Ela vai encontrar, vai saber aliar, combinar esse saber eurocentrado nesse mundo que ela foi formada com tudo que ela aprende, que ela estuda, que ela pesquisa e o que ela propõe. Ela é uma teoria. Concubinagem, concubinato, concubinagem. E a Lélia é uma mulher que construiu uma teoria. A gente estava falando que a Lélia Gonzalez viveu essa questão da consciência que se impõe de forma dramática, que essa imposição revestida de autoridade que tenta excluir o negro, ela não se vê negra, ela não se via negra. E a partir desse drama matrimonial, amoroso, ela passa a se ver, ela começa a teorizar sobre o que é ser uma mulher negra. Ela se sente na pele. E eu acho que a gente pode estabelecer aqui um paralelismo com alguém da filosofia, que fala da sua própria filosofia. A Maria falou dele hoje aqui. Kierkegaard. Kierkegaard. A Lélia Gonzalez, nesse ponto, ela é totalmente kierkegaardiana. Foi a partir desse drama, o Gonzalez está para a Lélia como a Regina está para o Kierkegaard. Kierkegaard. A partir desses dramas existenciais que ela viveu, que ela passa a teorizar, ela se vê, agora eu sei o que é ser uma negra, porque eu sou rejeitada. E aqueles depoimentos também são muito bonitos. O que vocês acharam dessa fala, desses depoimentos, lenda? Nossa, é super forte, né? E assim, de pensar que você já chega a achar que não tinha... Que, assim, é uma questão mais social do que... É impressionante. Então, assim, é um... Como que está atento e como que lê o texto do autor negro, né? Do autor que... Como que é importante. Eu fui me tocar de algumas coisas, quando eu li Chimamanda, né? Acho que foi a primeira vez que eu me toquei de alguma coisa. Depois li Chiamila e tal. Então, assim, enfim, é um percurso aí. É um percurso. Posso falar uma coisa? Pode, Flávia. A Glenda citou a Chiamila. Eu vi essa semana que ela ganhou... Foi um dos ganhadores do prêmio Jabuti. Ah, que bom! De 2020, é. São três. São dois homens e ela é a única mulher. Que bom! Que maravilha! Que bom! Eu não vi, não. Não vi noticiado. Que bom, Isa! Eu achei muitas coisas interessantes nesses trechos, nesses depoimentos que a gente ouviu aí. E uma coisa que me chamou muita atenção foi essa... Quando ela diz assim, né? A historiadora da UERJ, Barreto. Esqueci o primeiro nome dela. Ela diz que a família... Via Lélia de longe, né? Mas quando a família se aproxima e descobre que está casado, aí a família bate de frente. Agora, eu fico me perguntando a força do simbólico, né? Porque, assim, que diferença faz se está casado ou se não está casado num papel? É. Interessante. A força do simbólico? Porque, assim, já está casado. A família sabia que estava casada. Mas, sabe, enquanto não tem o simbólico, o imaginário se permite um monte de coisa. O simbólico, ele dá uma... Entende? Então, assim, não muda em nada, do ponto de vista do concreto, da realidade. Que diferença faz se você está vivendo? Por isso que essas pessoas que ficam discutindo, Ah, mas pode ter, pode ter aborto, vai liberar aborto. Não, eu sou contra liberar. Mas se já se faz... Se já se faz... E se já está provado que liberar não fomenta, não aumenta. Apenas dá meios para o que já está acontecendo, acontecer. Mesma coisa para casamento gay. Que diferença faz se as pessoas já vivem juntas? Então, tem uma coisa da consciência aí, no sentido da Anélia. Eu sempre falo isso, né? Que tenta apagar, que tem a ilusão de que vai fazer desaparecer. Não faz. Isso é uma ilusão. Achar que uma lei, uma canetada, um decreto vai mudar alguma coisa. Não muda em nada. No sentido da memória. Porque aquilo que a consciência exclui, a memória integra. A memória vai integrar. A memória vai integrar. Uma vez eu perguntei, quando eu comecei a estudar psicanálise, agora me ocorreu essa... Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu perguntei para um professor meu assim, mas vem cá. Eu tenho uma dúvida bem boba. Como é que o Freud conseguiu, assim, teorizar essa questão do édipo, né? Da menina, da diferença sexual, né? A questão da transferência. Se numa época em que... Imagina a Viena, a burguesia... O Freud era da alta burguesia de Viena. Imagina a alta burguesia vienense. Como é que não devia ser cheia de escrúpulos, cheia de regras? Não podia... O corpo era... Você não podia dar banho nas crianças, assim, na frente dos outros? Como é que... Devia ser uma coisa assim, um pudor, uma coisa assim, vitoriana, né? Vamos dizer assim. Aí esse meu professor falou assim, Você acha que isso não impede alguém de olhar pela fechadura? Ao contrário. Quanto mais você proíbe, mais você... Mais fica curioso, né? Mais. Aí ele falou assim, ah, melhor... Foi aí que ele me disse essa frase. A melhor maneira de você estimular o desejo é dizer, ó, não vai por ali. Eu nunca esqueci essa frase. Quando você diz não vai por ali, é aí que você... É aí que a memória é sua. É aí que você vai querer ir lá. Então não adianta essa coisa, essa política repressiva, essa política, esse discurso de força. Isso funciona no imaginário de algumas pessoas tolas, que acham que excluir vai apagar. Ao contrário. A imposição só faz aumentar a memória, só faz integrar. Bom, eu... Foi o que eu trouxe pra gente pensar hoje aqui. E hoje eu tive uma surpresa, assim... Eu descobri uma modinha. Vou finalizar o encontro com essa modinha. Essa modinha foi composta na época do Império. E a melodia... O autor é desconhecido. E foi considerada a melodia mais, assim... A modinha mais popular na época do Império. E eu achei interessante, assim, o autor não... Mas olha que, novamente, a dialética da consciência e da memória, né? Você não tem o autor, você não sabe o autor, mas está na memória. E tem um poeta que colocou letra nessa música. O poeta é esse aí, o Antônio Cândido Gonçalves Crespo. Antônio Cândido Gonçalves Crespo. Alguém já ouviu falar nele? Ele nasceu no Rio. Vocês veem que ele tem traços negros, né? A mãe dele era escravizada. E, aos 10 anos, ele foi pra Lisboa. E se formou em Direito na Universidade de Coimbra. Ele morreu em Lisboa com 37 anos. Ele publicou alguns poemas, alguns livros de poesia. E eu fiquei pensando assim, né? Ele escreveu um poema e ele encaixou esse poema nessa modinha, cuja melodia a gente não sabe de quem é. Eu descobri que na Tijuca tem uma rua chamada Gonçalves Crespo. Advogado, jornalista, poeta e escritor. Ele morreu com 37 anos. Em 1883, estão vendo? Em Lisboa. Aí eu fiquei pensando assim, né? Ele era filho de escravizada, negro. Com 10 anos, foi pra Lisboa. Então, muito provavelmente, o pai dele era um português. Era um... Né? Como é que ele foi com 10 anos pra Lisboa? Né? Então, ele foi filho de um... A mãe dele foi... Foi no... Foi no... Mucama, ou Amásia, ou foi estuprada por um português. Ou por um brasileiro de origem... Um branco, de toda maneira. E ele... Por que que eu tô... Eu achei interessante. Ele escreveu um poema chamado Mucama. E esse poema serve de letra pra essa modinha. Que é... É... Foi muito cantada, enfim... Muito... No Brasil, ela foi muito conhecida na época da... Da era do rádio. Vamos... 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 Ler a letra. Cláudio. Aqui em São Paulo também tem Rua Gonçalves Crespo. No Tatoapé. No bairro de Tatoapé. Que legal! Você sabia já disso? Não, não sabia. Procurou agora? Não sabia. Ah, que legal. Olhei agora. Que legal. Que bacana. Que ótimo. É... Mostraram-me um dia na roça dançando, mestiça formosa de olhar azolgado, com lenço de cores nos seios cruzado, nos lobos de orelha pingentes de prata. Que viva a mulata. Um pobre mascate, que em noites de lua, cantava modinhas lunduns magoados. Amando a faceira dos olhos rasgados, ousou confessar-lho com voz timorada. Amaste-o, mulata, e o triste feitor chorava na sombra perdido de amor. Um dia encontraram, na escura senzala, o catre da bela mucama vazio. Em balde recortam pirogas a rio. Em balde recortam pirogas ao rio. Em balde a procuram nas sombras da mata. Fugir a mulata, por quem o feitor se foi definhando perdido de amor. Então, os versos são originais, a grafia é a original, por isso que tem coisas que a gente distrae um pouco. Mostraram um dia na roça dançando, mestiça formosa de olhar azougado. Sinônimo de azougado? Azougado? Azougue, né? Sim, mas o que é que é um olhar de azougue? É um olhar de azougue. O Márcio falou trevido, vivo, né? Um olhar rápido, um olhar vivaz, um olhar aceso. Sim. Com o censo de cores nos seios cruzados, nos lobos de orelha pingentes de prata, que viva a mulata, por ela o feitor, diziam que andava perdido de amor. De entorno das léguas da vasta fazenda, a vela corriam genis amadores. Genis amadores? Genis amadores. Tem uma coisa de corredora, acho. Genis. Genis. Genil. Genil de gen, né? Tem gen, né? De boa raça. Boa raça. Genil. Amadores de boa estirpe, de boas famílias. E os ditos galantes de finos amores, abrindo seus lábios de vida escarlata. 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 Eu sei escarlata. O que que é escarlata? É vermelho, né? É o vermelho, mas o vermelho o quê? É o vermelho... Vermelho sangue, sim. Sangue, isso. Forte. Corria a mulata, por quem o feitor nutria quimeras e sonhos de amor. Quimeras, aqui com CH, né? Interessante. Em português agora é com QU. Quimeras. Quimeras. Era chimeras, mas se falava quimeras, né? Quimeras. Fantasias, né? Fantasias. Ilusões. Um pobre mascate que em noites de lua cantava modinhas lundus. Lundus. Lundus é um ritmo, não é? Lundu. É um ritmo. É um ritmo, né? Lundus magua. Lundus e senha. É o ritmo. É o ritmo. É o ritmo. Marcel tá falando é o ritmo. É. É. A mão da faceira dos olhos rasgados, ousou confessar-lhe com voz Timorata. 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 Alguém procura aí? Timorata. Quem não sabe? Bom, amaste o mulata, do triste feitor chorável. Escrupulosa. Oi? Tímida. Timorata. Escrupulosa. Tímida. Ah, tímida. 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 Então, ousou confessar-lhe, né? Amanda faceira dos olhos rasgados, olhou confessar-lhe com voz tímida, né? Sim. Amaste o mulata, do triste feitor chorável. Chorava na sombra, perdido de amor. Um dia encontraram na escura senzala o catre da Bela Mucama vazio. Catre. Cama. 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 Cama bem miserávelzinha, né? É uma cama miserável. A cama é miserável. É uma madeira só, assim. É. Não tem o estrado que a gente está acostumado. É uma coisa reta, assim. O catre da Bela Mucama vazio. Em balde. Recortam pirogas do rio. Em balde. Em balde. Mas falou inútil. Em vão, né? Em vão. Em vão. Recortam as pirogas do rio. Quer dizer, estão procurando. Em balde. Em balde. Em vão. Em vão. A procura nas sombras da mata. Mata com dois tês, né? Fugir a lata por quem o feitor se foi definhando. Perdido de amor. Então, o que chama a atenção nesse poema? Intitulado Mucama. Ixi. Não chama a atenção. Qual é o teor desse poema? O amor da Mucama por alguém que apareceu ali e levou o feitor. O poema de amor. De um amor que consome aquele que ama. Ao ponto dele definhar. Ele definhou o feitor. Acabou. Porque a mulata foi embora. Mulata que ele amava. É um poema de amor. Então, aqui a gente vê. Aqui a mancada da consciência de que fala a Lélia. Havia histórias de amor. Havia desejo. Havia muito desejo. É daí que vem essa exaltação da mulata. Essa articulação da mulata como objeto de desejo. E da mulata como serviçal. Como subalterna. Que a gente mantém na nossa sociedade. Hoje. Nós mantemos essa articulação da mulata como objeto de desejo. Da mulata recalcada. Porque isso não pode ser. A consciência não admite. Ela recalca justamente essa representação. Então, vamos ouvir aqui a modinha. Mandei a letra para vocês acompanharem. Eu não sei se vocês têm a letra aí com vocês no celular. Mas, vamos ouvir. Ah! Esqueci de falar uma coisa importante. Quem canta. Quem interpreta. É o Carlos Galhardo. O Marcelo falou do Carlos Galhardo na Casa Vitral. Marcelo. O cantor de... Ele era um dos cantores de ouro da era do rádio. Francisco Alves. O rei da voz. Ele. Orlando Silva. Orlando Silva. O Silvio Caldas. E tem mais um. O Carlos Galhão. Eu conheço até a filha dele. Uma vez eu postei uma coisa sobre a Casa Vitral. E eu nem sabia. E ela me agradeceu. Ah! A memória do papai. Fiquei feliz. Ah! Que legal. Que bacana. Ah! Olha só. Marcelo. Confira comigo. Eu li que o Carlos Galhardo, depois do Ataúfo Alves, foi o que mais gravou. Desses que você citou, ele era o segundo que mais gravações fez. Ah! Vou ver. É. Então, ele era o Carlos Galhardo. Era um dos maiores nomes. Eu lembro. Da era do rádio. Sim. Eu lembro dele. Então, era... Vou mostrar ele. Então, vamos ouvir a mucama. Mostraram-me um dia Na roça, na roça dançando. Na roça dançando. Mestiça formosa. De olhar assogado Com um lenço de cor Nos seios cruzado Nos lobos da orelha Em gentes de prata Que viva a mulata Por ela o feitor Diziam que andava Perdido de amor Diziam que andava Perdido de amor Em torno das léguas Da vasta fazenda A vela corriam Gentis amadores E aos lindos galantes De finos amores Abrindo seus lábios De viva escarlata Sorria a mulata Por quem o feitor Nutria quimeras E sonhos de amor Um dia que peras E sonhos de amor Um dia encontraram Na escura sem exala Um catre da bela No cama vazio Em balde recordam Virogas o rio Em balde a procura Na escura sem exala Nas sombras Nas sombras da mata Fugir a mulata Fugir a mulata Por quem o feitor Se foi definendo Perdido de amor Se foi definendo Se foi definendo De viva escarlata Se foi definendo De viva escarlata E sonhos de amor Lindo Eu conheço a música Eu já tinha ouvido Essa música Está na minha memória Em algum lugar Mas que voz Do Carlos Galhado Hein Marcelo Poxa Voz de ouro Voz de ouro Nossa Que voz Que voz É o seguinte Naquela época Você tinha uma gravação Precária Em relação Os rituais E era todo mundo Junto Entendeu Então O cantor Ele competia Com No caso Nem tinha uma grande Orquestra Mas se fosse o caso Poderia ter Uma grande orquestra Com Trompete Trompete Fala alto A beça Então O cantor Ele não podia cantar De uma maneira contínua Que nem o Caetano Canta Então nesse sentido O João Gilberto O João Gilberto Ele é um divisor De águas Gostando dele ou não Ele é um divisor Dessa maneira De cantar E que só foi possível Graças a A evolução Tecnológica Com os adventos O advento De um microfone Que captasse Mais as nuances Mas nessa época Tinha que cantar É o bel canto Italiano Total Aquela coisa Operística É É o cruner É o cruner Né Marcelo? É Exatamente Gente eu vou lá Peraí Peraí Maria Vamos fazer uma foto Aqui Peraí Vou fazer a nossa foto Aqui Ai Jesus Vem Marcelo Vem Marcelo Marcelo Entra aí Marcelo Aparece Peraí 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 Tá bom Tá bom E eu tava sem câmera Não aparece Ó Continua Continua Ah Agora sim Peraí que eu vou pegar vocês Aí Peraí que eu tenho que pegar Todo mundo aí Vai lá Marcelo Mas é linda essa melodia Né E que poema bonito Né Que coisa Muito bonita É Lindo Da Daquele lado de cá Tem que pegar também a esquerda Opa Peraí 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 Vai dar tudo certo Ah Não adianta Não para Vai lá Isa Tô tirando ali Vou fazer um comentário técnico Lula é foda Pronto Ótimo Aí Marcelo Eu escrevi Eu escrevi aí no chat A minha impressão final Sobre a entrevista São poucas linhas Eu dei a minha Lula surfando No olhar admirativo Do Azevedo O Cláudio Já tem Já tem Fala Fala Glenda Já tem um monte de meme Falando assim Olhe para mim como Lula Olha Como Reinaldo Azevedo Olha Eu quero um amor Que olhe para mim Como Já ri tanto com os memes Nossa Muito bom Não Mas olha Eu no meio da entrevista Fiquei falando com o Marcelo Se mandando frases para ele E Eu senti isso logo do início O Reinaldo estava completamente apaixonado Assim Sabe aquele amor Aquele amor que foi bandido no passado Mas que quer assim Logo capturar o outro Não Mas o Marcelo fez uma síntese muito boa aí Marcelo No chat Lê aí para a gente Lê aí Lê aí Vamos finalizar Lê aí Glenda Eu? Ultimamente a mídia tem sido tão raivosa Que quando o ex-raivoso Apenas entrevista Dá a impressão De que ele está facilitando Para o entrevistado É verdade Ele foi isento É Ele foi isento Ele disse que não ia fazer pegadinha Eu que eu assisti Você lembra do Mainardi com o Haddad? O Haddad foi podre 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 Raivoso Mídia raivosa Eu só assisti Eu só assisti Porque era o Haddad Eu tenho horror O Mainardi Horror Eu também Mas o Haddad tem um baile O Haddad tem um baile Até porque Ele é God Ele é God O Haddad é o Haddad O Haddad é o Haddad O Haddad é o Haddad O Haddad e Lula Eu voto Se for Haddad e Lula Eu voto O Haddad Ah, essa aí foi boa, hein, Marcelo? Gosto de ter A lista para Brasília Está aberta, hein, pessoal? Beijo, gente Valeu, gente Tchau, gente